Oi oi oi, estamos aí em mais uma, dessa vez uma stream, que eu estou gravando offline mesmo. Mais um vídeo de conquista Ray, vamos ver as coisas novas, algumas coisas que eu ainda deixei para fazer. E já se passou o tempo de chegar na metade da atualização. O Geochill que a gente falou na última stream lançou, então vamos testar ele para valer agora. Ele é da Inexistência e Fogo, eu sei que eles estavam falando que ele estava meio quebrado, mas aí mexeram nos números dele e agora ele não está tão quebrado assim. Pelo que eu ouvi dizer, ele mesmo assim continua sendo um dos melhores personagens para a Keroum. Bom, ele é Inexistência, então ele cumpre os negocinhos, ele aplica debuff, que é o que a Keroum gosta para poder usar as skills dela. E aumenta o dano da Perícia Suprema, que é onde vai ter a maior parte do dano dela. Então ele foi meio feito, pensado para substituir a Pela Silverwolf nos times da Keroum. As animaçõezinhas, o foguinho. E... O E deve ser um debuffzinho, né? Ele coloca um debuff em área. Nossa, quase tomei agora. Já o Chou, Inexistência, Fogo, 5 estrelas. Adac básico causa dano de fogo leve um único inimigo. Perícia causa dano de fogo um inimigo único. Dano de fogo leve alvos adjacentes, com alta chance de infligir um acúmulo de assalto acinzentado no seu alvo principal. Perícia Suprema, define o número de acúmulos de assalto acinzentado nos inimigos alvos para o maior número de acúmulos de assalto acinzentado. Presente no campo de batalha no momento. Então ativa um campo que causa dano de fogo a todos os inimigos. Enquanto estiverem dentro do campo, inimigos recebem mais dano da Perícia Suprema, com uma chance de serem afligidos com um acúmulo de assalto acinzentado ao agir. Talento. Após atacar, há uma chance alta de infligir um acúmulo de assalto acinzentado no alvo, fazendo com que o inimigo receba dano aumentado e também seja considerado efeito de queimador ao mesmo. A técnica cria uma dimensão, depois de iniciar a batalha contra os inimigos nessa dimensão, causa dano de fogo leve a todos os inimigos com uma chance alta de aplicar um acúmulo de assalto acinzentado. Muitas vezes eu falei assalto acinzentado nessa stream. Ixi, não é stream. Olha, é uma animaçãozinha do T-Mate daí. Eu achei ele meio meia assim, na questão de história e tal, mas... A história... O arcozinho novo do Luofu acabou de começar, então... Vamos ver o que ele vai trazer. Eu vi um povo comentando que colocaram o Misha nessa... Isso aqui pra você poder testar com o dano do ultimate do Misha. E ele aumenta bastante o dano. Misha? Não tem como o Mago do Misha... Misha. Peraí. Ah, oante não? Não. Não tem medo. É um dia. Que... Peraí. Peraí. Oante não tem falta de contato. Não tem que tratar de contato. Mas tem que ter confiço. Por favor, se inscreva no canal. Tchau! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não dá muito não, viu? Isso é porque o Misha, esse Misha emprestado, não dá muito dano com constelação e tal, mas é. E quem voltou ela? O Sparkle. É essencialmente uma mistura da Bronya com a... Renia, que ela avança turno de aliado e ao mesmo tempo dá mais pontos de habilidade. Se você usar as skills. A gente tem ela nessa conta, então não preciso mostrar, já usei ela algumas vezes aí. E primeira parte é isso. A segunda parte que eu tenho que ver, é uma coisa que eu deixei pra trás pra fazer, que é a missão de companheiro da Yunli. Como eu tô offline, é bem provável que eu tipo... Talvez spaw essa missão e volte outra hora. A gente vê aí. Eu vou fazendo. E a gente vai continuando. O evento da Marcia que eu tava pensando em fazer, eu não sei se eu vou fazer porque... Não é tão... Interessantezão assim. Eu já até tinha começado nessa conta, mas... Então é provável até que saia depois, se eu fizer mais alguma coisa. Eu fiquei complicado de fazer todos os finais em stream, mas dá pra fazer umzinho, sabe? Não demorou muito. Já tem que começar alguma coisa nessa missão? Calma. Calma que eu esqueci os botão. F1. Ah, sabe esse evento aqui que é o nome disso? É muito bizarro. Referência My Little Pony. Amizade é mágica. Aí tem o... Meu lixo e o Pony. Alguma coisa assim. Espadas e arados. Navegar. Pronto. Isso se passa meio junto com o... O treino da Marcia. Que é a parte do evento. Mas sinceramente eu... Essa situação eu fiquei meio desanimada assim com o Star Rail. Só porque... Acabou o P9. Acabou as coisas mais interessantes. Acabou as coisas mais interessantes. Se você ver o Star de Marcia, ela não apareceu pro treino. Estava procurando ela agora mesmo. Ah. Aí um li não me interessou. Já o tio não me interessou. As reruns. Peguei a Ho-Ho, mas foi tipo... Logo de cara, então... Se não conseguir achar... A Star de Marcia, eu tenho que procurar pela guardinha legal dela, que é você. Eu não sou a guardiã dela. Pode procurar o Sita Yang ou o Sr. Himeko. Se vocês não estiverem lá, você pode falar com o Dunhang. Como demais. Não consigo lembrar. Ah. Recebi a ordem de instruir ela no manejo da espada. Ela não pode matá-la, mas... Ela pode matá-la, mas não posso fugir dos meus deveres. Precisa conversar sobre o comportamento da sua filha, Starlight. Minha filha? Me encontrar no Bequo Auron, pode ser? Vou te esperar lá. Minha filha? Que que você acha que ela é de mim? Vamos, vamos para o Bequo Auron. Vamos, vamos para o Bequo Auron. A Saire tem uma música mais legal. Tem uma missãozinha legalzinha também, sinceramente. Mas ela... A gente não fez instruir. Apesar dela ser permanente. Não há... Acho interessante Zohono de fazer. Eu já tô meio que quase desistindo de fazer a missão da Ruohu. Que eu falei que um dia eu ia fazer. Que tá cada vez menos relevante fazer essas... Não sei lá. Vamos precisar mais procurar a Marcinha? É... É... Então posso voltar? Aí como chegou a segunda metade da atualização, também não tem missão do Jauchu, porque não faz tanto sentido ter missão dele, porque ele tá preso num lugar lá com os lobão. E me interessa bem aqui. Bem, vamos lá, vamos conversar. Tem uma店 que tem uma店 que tem uma店 que tem muito gostosa, então vamos lá. O Jauchu é grande e o Jauchu é pequeno. Olá, são dois, mas vamos lá? O Jauchu é muito bom. É um dos dois, né? Sim, vamos lá. Você já está decidido? Sim. Por cima do menu, por cima do menu, por cima do menu, por cima do menu. É um dos dois, por cima do menu, por cima do menu, por cima do menu. O que? Talvez você não tenha mais? É um dos dois, por cima do menu. Ele está preocupado com a gente não comer tudo. Tá preocupado com a gente não comer tudo. Se você está ficando o menu, você está preocupado. Sim. Eu entendi. Então, eu vou pedir. Ok. Eu pensei muito bem, mas eu vou fazer um dia de descanso. Sim. Não, não. Eu não gosto de comer. Eu disse que o meu pai estava com o meu amigo. Então, você pode comer muito bem? Ou sem fundo, que nem ela. Você disse que está interessado em mim? Espada? Eu não sei que espada ela estava falando. A de Bilobog é uma lança, não é? Não é espada, é um taco de beijo aébil. Está curiosa? Sim, eu tenho um pouco mais興趣. Ah, é um bat. Mas, não é o jeito que a minha irmã disse. Eu sempre conhecia, eu não sei se é melhor, eu não sei se é importante. Eu deixo aqui a minha irmã se ensina nessa meta. Eu quero dizer que... Estou bem sensível. Há provavelmente, os jogadores estão devidos. Está gravando que ia ser um jogo de luz. Eu estou até a minha irmã. Ah, você está sempre enganado, eu sempre sigo as regras, tchim tchim por tchim tchim. Tô mentindo. Mas eu vejo uns rumores que talvez tenha a Blackstone e a Robin, aí vai quebrar meus pernas. Infelizmente, a próxima atualização é mais uma atualização que eu vou poder ficar sem rodando. O personagem novo, porque não interessou nenhum. Sei que a First Shell... Não, a Link Shell eu até interessei, sim, vou falar a verdade. Mas ela teria menos prioridade do que a Robin. Espera, você pega as pessoas, faz as pessoas e a força sai derretendo? Ela ia fazer isso com a espada do... ...pientinho. É isso aí. Eu acho que... ...vamos para a conversa, mas... ...mão é só que você observar a arma. Você pode me assustar com a palavra e a expressão, mas... ...a arma que a gente fez o seu lugar em uma guerra, não é uma espada. ...dia que a minha irmã não é uma espada. ...mão é uma espada de brinquedos, mas... ...mão é uma espada de brinquedos, né? Essa voz... Hummm... Só que, como uma pessoa, como uma pessoa, já está mezamaçou a sua mãe NPC. Eu ia chutar Yu Kong, mas não foi. Foi quase uma raposa que nem a Yu Kong. É a secretária da madame Yu Kong. Não teria sido um chute muito ruim. Eu sou a Yu Kong. Eu sou a Yu Kong. Não tenho certeza de que eu não me engano. A gente me enganou. Eu sou a Yu Kong. Eu sou a Yu Kong. Eu sou a Yu Kong. Também vai receber a visitante, ou é a Shikuri? Sim. Eu sou a Yu Kong. Eu sou a Yu Kong. Eu sou a Yu Kong. Karewaraからのお客様 パボルさんです パボルさんのお国は 反銀河貿易体制に招待されたばかりで 今回は施設団を率いて 専修に来られました ビジネスだけでなく 専修に帰属するあるものを 返還するのが目的だと伺っています 結城さん 返還というより 送り届けると言った方が適切でしょう もともと専修に帰属するものとはいえ 我々も縁路はるばる苦労して お届けにあがったわけですから これは失礼いたしました ご無礼をお許しください パボルさんの施設団は 長年異境をさまよっていた 専修の封建を送り届けに来てくださったのです カイエン将軍は四神宮で 直々に謝意を述べ 封建をナフエンブ天霊の勝者に 捧げようと考えられています そして私とパボルさんは 今からそちらへ向かう予定です お二方もエンブ天霊の話で 盛り上がっておられましたよね よかったら シシングーまでご一緒にどうですか おら これはどうも ラフ先週までの道のりは大変でしたが こちらの景色は故郷とはまるで違う 本当に北海がありました 四神宮で剣の贈答手続きを終えたら この街道の静かな一角に苗を植える予定です そうすれば私もお役ごめんですよ あははは 英雄の剣が元の場所へと帰る これはめでたい 実にめでたい あげたおficialmente な semana última semana プレーナットラン お話しさび カエヴァラ 私の故郷に興味があるのですか あはは それはたいへんけっこう お時間のあるときに ぜひ遊びに来てください とはいえ おかしさび 貿易コールは先ほど開かれたばかりですので ピアポイントでて 200システム時間ほど 返しないとタドリツケません でも ペナコねえも レディティメインスピーアドウネスネーズなアネスネーズなエッカー フランスバーアヨロパ ネスネーズなエッカー ピアポイントほど 1900 すごい conversar sobre a espada é nossa arma esse nome é é muito idioma Mika Kibessa disse eu sem saber quais nada mas tem os acentos que é meio eu sinto umas coisas por causa do feit o feit traz algumas coisas do hinduísmo traz umas histórias também de ano é legal conhecer pra quem é de fora interessante do Karna, do Arjuna tem um tipo de tecnologia biométrica quem quer o outro Urana e aí tem os deuses do hinduísmo também a Kama, Parvati o Kama né o original Elton a Parvati, Ganesha você não vai ficar com a espada? e parece que a próxima área do Starry, a próxima área principal o Kama, o Kama Também vou ficar de olho na devolução dela. Bora, Yunui. É, quero dar uma olhada na espada. É, porque eu não quero dar uma olhada na espada. É, mas eu não quero dar uma olhada na espada. Mas eu não quero dar uma olhada na espada. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tá no Palazzo. Agora tem um teleporte aqui dentro. Vamos lá. 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 Valeu. Vamos lá. Seguiré sobre todo o silêncio, me diz comぽí. Vamos lá. Vamos lá. Veja aiego. No pathinho, adm cyokes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Calma, Yoli. E Sekanken. Rápido é amigo. Seja bem-vindo para o seu cliente! Desculpe... Eu não vou me desculpar... Mas... Eu tenho uma espada com essa mão... Eu não tenho uma espada... Eu não tenho uma espada... Eu sei, vamos juntos. O que é isso? É isso mesmo. O que é isso? O que é isso? Pode ser difícil, mas... Eu pedi. Vocês, 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 Deu apelo a favor do Haiyan, E vai temporariamente ao palácio de Alastrum para ir atrás de Yunli. O que é isso? É alguma coisa de... Ah, eu já fiz isso. Mas não. Eu achei que era alguma coisa nova que eu... Alguma coisa velha que eu tinha deixado por trás. Mas não, era só... Coisa velha mesmo. O que é isso? Caraca, é a Xuxa? Faz tempo que eu não vejo a Xuxa nos lugares da TV. Aliás, eu dei... Eu não sei o que que eu falei... Na primeira stream de... Foi nesse primeiro stream de Genshin que eu comentei alguma coisa pro Silvio Santos. E a galera... E teve um comentário recentemente que falava tipo, ah... Olha lá o cara falando do Silvio Santos. O Silvio Santos morreu... O parou alguma coisa zoando. No... Play... Antes de tudo. Sei lá... Achou coincidências, hein? Caraca, não tô achando Yunli. Cego? Yunli? 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 Olha aí... Olha aí... Olha aí... Olha aí... Olha aí... Não tá aí embaixo. Olha aí... Dando volta... Alguma coisa aqui... Deveria ser super fácil. Eu talvez esteja cego. É, não tem andar de baixo nisso. Ela tem que tá nesse andar. Ué, aqui. Vou dando load na minha cara. Ah, nossa. Ixi... Na verdade estou aqui porque eu me preocupo com você. Diga-me suas motivações. Diga-me suas motivações. Ora é a hora. É... Ninguém pode ajudar se você não explicar o que tá acontecendo. Você é uma espada sagrada que foi corrompida. Você é uma espada sagrada que foi corrompida? Então onde eu posso comprar um? Não é isso, mas eu não quero falar de uma coisa com uma coisa. O seu câncer, o que eu quero aprender a aprendizagem que trabalha com uma espécie de aprendizagem. Mas isso é necessário. A mesma forma, o que eu quero fazer, o que eu quero fazer, o que eu quero usar o câncer no seu câncer. É como se ela fosse possuída por um aliado? Então o Gwynhão é uma dessas espadas amaldiçoadas? Talvez há outras saídas para o Gwynhão. Talvez há outras saídas para o Palácio de Astro. Talvez há outras saídas para o Palácio de Astro. Talvez há outras saídas para o Palácio de Astro. Talvez seja o Palácio de Astro. Eu conheço ela, da comissão de artesanato dos amiguinhos do Jansal Onde ela foi? 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 Não é possível Em várias dessas áreas aí eu não peguei todos os baús ainda Onde ela foi? 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 É, que não tem essas missões de companheiro que eu nem lembro se eles emprestavam o personagem da missão, não O que eu me lembro é da... A da cisne, ela... A gente nem tinha a botinha com ela. A gente controlava ela, mas não tinha a botinha. O que eu me lembro é que eu me lembro. Bom... Vá! 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 Já se tornou a casa. Obrigado por me ajudar. O que é o que é o que é? O que é o que é a sua vida? Um caminho na rua fazendo barulho. Talvez só dê pra ouvir quando eu estiver falando A espada-mão-de-sada não é só problema seu A espada-mão-de-sada não é só problema seu Bom, acho que você está muito obcecada em espada-mão-de-sada Agora, esse é uma ação do delicado? Por que você não conta tudo logo? Hum... Desculpe, eu não tinha falado nada Mas eu não posso falar aqui, então eu vou mudar o lugar E aí, eu vou te dizer antes, mas eu não tenho certeza de que eu não tenho certeza Isso é... É só uma desculpa Eu não sei o que é isso Você já falou antes A gente já falou antes A Cone de Deus O que eu tenho que fazer com o Conhecimento É um ser humano que se tornou A Cone de Deus 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 Eu tenho medo de sentar nas bordas Assim Vai que eu Caio Mas falando isso eu nem precisava Vou pegar esse aqui pra A Cone de Deus 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 Música A Cone de Deus A Cone de Deus O que é isso? O que quer dizer... é o que ele quer ser usado... o que ele quer ser傷ado. Há tantos do meu próximo? É... o que ele quer ser usado? Ele quer ser usado em volta... mas ele não tem que ganhar suas tentações. Ou ele não tem que entrar no futebol... mas ele quer ser usado emAGA. E aí Eu não tinha que fazer nada. Não tem nada de risco, não tem nada de risco. Amém. Então, eu me lembro de falar com o pai e o pai. O que é isso? O que é isso? Acho que você deve falar com o General Huion sobre isso. Você quer dizer que não tem problema com o General Huion sobre isso? Sim, mas eu acho que é estranho. Eu não sabia que o General Huion sobre isso eu nunca me ensinava. Eu nunca me lembro. Eu nunca me lembro. Isso é difícil de falar com vocês. E isso é só que eu tinha feito uma coisa que eu tinha feito isso... Agora eu vou voltar para o que eu falo de conversa com vocês. Isso não é possível. A menos hoje. Mas... Eu vou pensar em amanhã... Fala... Se você falar com vocês, parece que o sangue aumentou. Não, vocês gostam de perder desculpas para o General Rui, hein? Sim, eu não tinha que fazer isso no local. De qualquer forma, eu agradeço. Então, até amanhã. Os impostores são todos cobertos. Agora, vamos voltar a Shingu. Eeeem... O que vai aqui quebra a cabeça? O que tem terminado aqui? Oh, não. Vamos lá. Eu sei o que esses negócios não fazemos. Ah tá, é para o... Desse balanço. Esqueci disso. Hum... Ah, da... Na verdade, dá para... Não, acho que é o de baixo. Eu estou fazendo coisa que não tem nada a ver com essa missão. Vamos. Tecnicamente, dá... Vamos. Voltamos para a programação normal. O que é isso? O que é isso? Você explica a situação de Yunli para Hoihan? O que é isso? 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 A gente acabou de escutar a espada e ter a conversão de artesanal e não um arsenal sem nenhuma chance de comprometimento com o acidente. Você pode ficar tranquilo. No lugar ou então eu quero que aquela garota me explique que ela tentou roubar a espada. Se essa criança se conversasse com a gente, fica mais a próxima vez. Você também vai você se achar muito tempo e se sabe. Totalmente exato. Ahahahah. Então, eu vou pedir para você. Vamos lá. Vamos procurar o que eu tenho que procurar. Tá, saí do palácio. Vai me fazer entrar, pra depois sair. O Terminário todo se retornou por espécie. Ficou cara a cara com assa de Mars pega cabulando aula. Fumamos no cafezinho com fofoco, o tempo over despercebido e o dia seguinte chegou. O que houve? Não tem que começar. Resumo, ontem a comissão recebeu uma espada do general Hoihan, ontem quando o vi descamos a espada havia desaparecida. Recomissão de manutenção do reino, desce oficialmente investigando e interrogando indivíduos relevantes. Fiz pra terem cuidado. Sim, foi ele que reportou o caso. Se qualquer pessoa que não esteve na cerimônia e não tem um álibi será considerada uma suspeita. Os artesanos também mencionaram uma garota que vai de uma comissão de artesanato com uma espada na mão, mas a principal é suspeita. Depois chega de papo furado, divergindo a comissão de artesanato. Beleza. É... Vou fazer uma pausa e eu volto. Vocês nem vão perceber. Cortamos, vamos continuar aqui. Nem devem ter visto, mas pra mim passa um dia. Um dia na vida real. Pera... Não é isso que eu queria fazer. Já vim pro lugar errado. O jogo não ajuda com essas coisas. Eu vi que ainda faltava tipo a metade e eu tava meio cansado ontem. Mas hoje a gente termina. Vim pro lugar errado. De novo, estão todo mundo se juntaram. Agora tem o tempo da pergunta. Não sei... O cara é a pergunta do lugar. É a pergunta que é mais fácil que seимas pelo seu autor. Em um motivo, vocês entendem? Agora então a gente está feita a pergunta. Bem. Bem. Mesmo. Agora está o momento pra perguntar. Eu não sei o que é eu. A Yun Lee me prometeu que não roubaria a espada. Isso é meu trabalho. A Yun Lee me prometeu que... ...mais eu não posso resolver o caso de uma pessoa. Se você não me liga, eu não posso ter que me desculpe. Se você não me liga, eu não posso ter que me desculpe. A Yun Lee me liga. A Yun Lee me liga. Se você não me liga, eu não me liga. Pode até ser da alguém que aproveitou que ela tava assim, ou não da espada pra cozer ela. Puta, parece naqueles casos impossíveis de assassinato. O jogo foi premeditado. 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 Será que alguém da delegação poderia ter roubado ela? Talvez eles tenham se arrependido da decisão. É verdade. No momento em que o jogo foi premeditado, o jogo foi premeditado para o aluno de Kouzou. Mas, o aluno de Kouzou foi premeditado. O jogo foi premeditado para o aluno de Kouzou. Segundo obviamente não, mas eu quero ver o que ele vai falar. O que é isso? É... A gente... E aí E aí Achou a espada Será que não fui eu que roubei a espada? Não, não roubei E aí 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 Não, não é a única possibilidade E aí 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 Porque a espada tem um espírito malino E aí 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 Isso seria conveniente demais. Talvez agora a caixa vá dar muito trabalho. O elemento da Yunri. Vamos lá. Ah, eu acabei de ter uma informação que você tinha me recebeu Eu descobriu um pouco de arma de coragem Mas agora eu vejo aqui no Cãozô, Por que não está na sua mão? Eu não sei se eu não sei se eu não me perguntar Eu não vou falar nada Mas, eu não vou ter uma forma de coragem Uma forma de coragem de coragem O que é isso? O que é isso? Ela foi te encontrar depois. Como a espada foi entregue. A espetáculo usado para essa largunha é realmente ainda não vindo de se ver, beleza e adiante, talvez por ser tão bonita, mas por ser tão bonita, eu tenho certeza que a espetáculo usado para essa largunha é realmente ainda não vindo de se ver, beleza e adiante, talvez por ser tão bonita. A espetáculo usado para essa largunha é uma das poucas pistas deixadas no local, pode acontecer algum indício do ladrão interior da caixa, a caixa é enfeitada magistralmente com fios de metal que formam flores de loss, sutilmente indicando que sua origem é ilustre de Zomingue de Janzo, tranca, permanece intacto sem marcas de arrombamento. Quer dizer, não tem que abrir a caixa e abrir a caixa, você precisa ver algumas manchas vermelhas ao longo da parte inferior do interior da espada, da caixa da espada. É difícil ignorar a declaração de deliberada existência para aqueles que estão vendo a caixa da espada. Coloração vermelha, algumas pétalas quase murchas, mas precisamente uma única pétala de rosa. Você fecha a caixa de espada e coloca de volta. Tem absoluta certeza que a Yongli não roubou a espada. E aí, vê uns debaixo de novo. E aí, vê uns debaixo de novo. Hel quil governo Após fazer, meu estilo após, tirou camomb. E aí, vem das torta ser incêndida. A ferramenta que ativadaetaan. O que é isso? O que é isso? E aí 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 Querendo dizer que o argente mexeu nessa espada Esse é o testinho Me faz a cozinha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Portanto Gente As mudanças E aí O que tem que clicar voca Onde O que está luta Foi matinatório E aí O que nosso E aí, aliás, há uma cana de banho de preparação para o prédio para o prédio para o prédio. Mas, como é que eu vou saber, né? Como é que eu vou saber, né? Ah, não Vai dizer que ele foi burro e abriu a caixa porque achou que tinha alguém preso dentro da caixa. Também��so que este sonido se levanta do reino. Talvez eu deixei antes de chegar... Nosso reino de descoo de... onde é o autor do reino? Vocês estão esperando um tempo. Agora vou me down. Estão lá visitando o reino de Cheio. É um lugar onde está dirigido na Reino Barrio... Então, vamos atrás do Argento. Antes que ele vá embora. Coisa, hein? Ah lá, ele. Enquanto o refúgio que se visitar, ele se topa com um cavaleiro tatinomador de prata, Jesus. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, você deixou a Pedra da Rosa de propósito. Vamos lá. 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 Vocês estão aqui e não podem entender o que é estranho... Não é uma coisa triste... Mas... por causa que eu estou tentando. Eu vou virar a força de honra e sair de fora. Você está com a força de uma arma para o seu poder. Eu vou derrubar essa questão com a força e... Como representante? Eu sou o líder do Kouun Kaka. Eu sou o líder do Kouun Kaka. Eu quero ser o líder do Kouun Kaka. Mas se você for勝算, eu vou fazer o Kouun Kaka. Eu quero ser o líder do Kouun Kaka. Eu quero ser o líder do Kouun Kaka. Eu quero ser o líder do Kouun Kaka. Se eu tivesse, ganhasse um centavo por cada vez que a gente enfrenta o Argentian nas missões, eu já teria 3 centavos. Olha só. Ah, ele tá com o tema dele. É bem, ok. É bem, ok. Aqui a gente vai fazer o Kouun Kaka. Tá bom. Eu acho que é isso. Sei lá. Vai, vai, vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Isso também vai ser. Desculpe. Isso também vai ser. O que você quer? Um cheque. Você vê bem. Tachinesu. Eu vou te dar. Eu vou te divertir. Eu acho que isso é muito legal. É a gente não está exposta sem usar o chão. Eu não aguento. Eu não aguento. Apenas um pouco mais rápido para uma batalha. Nessa forma? Vamos ver isso. Você também sabe isso. Eu não sabia isso. Eu não sabia que isso era. Eu não sabia. O que é isso? A lá. A lá. Droga. Vamos pegar o portal. Se tivesse no automático eu não ia ter essa por esse problema. Porque parece. Ainda dá pra vencer sem ele me zoar mais. Eu vou. É verdade. De acordo com a minha direção aqui. Você vai ser bem diferente. Eu vou. Eu vou. Bem, você tá vindo. Isso é... Não vai. Vem. 1% de vida 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 1% de vida